Que nada... Sem noção, hein? Sem noção! E aí galera, eu sou a Vivi Hoje eu tô aqui sem noção alguma do que é que eu vou fazer ou de quem é que eu vou entrevistar Tem um povinho meio estranho aqui, vamos entrevistar uma galerinha aí pra ver qual que é, entendeu? Eu acho que tem uma galerinha do rolê, sabe? Uns doidos assim, que gostam de aparecer Aquele que adora a dança do Siri aparecer na Globo, quer ver só? Ó, ó essa galera que eu chegando... Ó, olha que legal! Bom carnaval pra vocês! Eita povinho besta, doidinho da cabeça Mas hoje eu encontrei o seu João Não é não, seu João? Seu Monel Como, é mesmo? Seu Monel E o que é que o senhor veio fazer hoje aqui no EMB? Eu vim fazer aqui, sabe por quê? Vou ver se eu arrumo um trampo, dar uma trabalhadinha Pra ficar bem sucedido, pra ficar pro carnaval ser mais sucedido pra gente Pode crer, carnaval... Mas tá bom carnaval? Tá bom? Tá gostoso demais E tu sabe sambar? Oxe! Oxe, então quero ver você sambando Aqui ó, ó! Só no sapatinho? Só no sapatinho? Pode crer, bom carnaval pra ti, tá? Tchau! Então, são só celebridades que a gente vem hoje entrevistando aqui no Sem Noção Pra você que não sabe, eu só vivi Pode crer? O lance é o seguinte Não tem noção alguma do que eu vim fazer Do que eu vou falar O lance é que vai... Vamos deixar rolar Vamos ver o que acontece por aqui hoje, tá bom? Já já a gente se encontra ali dentro do Salão do Bódromo Com a galera que tá... Que tá... E aí, beleza? Ó! Do nada a gente encontra uma celebridade Qual o seu nome? Eu não sou celebridade A celebridade é você Qual o seu nome? Sr. José Roberto Xiii Como é? Sr. José Roberto Sr. José Roberto, ele hoje veio aqui, você vai ser em alguma escola, Sr. José Roberto? A minha escola já desfilou ontem Ah, é qual a sua escola? Xiii Ele não sabe qual é a escola, mas tudo bem Tudo de bom pro senhor Bom carnaval Não A minha escola é... Eu sou gaviões Ah, pode crer, gaviões Então, gaviões, ó Um beijão pra Sabrina Eu tô ontem aí Demorou Então vamos... Só no sapatinho aí então, Sr. João Dança aí Quero ver Ó! Ó! Vai que vai! Só no sapatinho Fiz o quê? Como é? A portuguesa empatou Sim Fiz o que? Ó! Pode crer Ele apaga o fazer propaganda dos times Pode crer Muito obrigado, viu, Sr. João Aquele abraço Aquele abraço por trás Pô! Meio doido aqui nesse lugar, peraí Carnaval 2009 pra você que tá me vendo aí na Just TV agora Programa Sem Noção Me chamo Vivi Eu quero entrevistar aquela galera que a gente não vê por aí no carnaval, tá entendendo? Então olha, olha bem, olha bem Vamos entrevistar hoje Um senhor que... Eu não sei qual é o seu nome? Sr. Francisco Que trabalha aqui Há quanto tempo o senhor trabalha aqui? O senhor tá preso aí, é? Não E o senhor não consegue ver nada daí? Só ouvir? Não é chato não? É Dá pra só chegar um pouquinho mais pra cá que eu não consigo falar contigo assim, não? Eu gosto de entrevistar gente assim, entendeu? Interessante Que a galera não vê Que normalmente não é mostrada na TV, entendeu? Então o que o senhor diria do carnaval 2009, assim? O que o senhor tá achando? Qual é a mensagem que o senhor passa pra galera que tá aqui hoje curtindo o carnaval? Olha, foi muito bom Várias pessoas E espero que a melhor ganhe Qual é a melhor, na sua opinião? Vai vai Ah, vai, vai querendo Vamos ver, vamos torcer pra vai vai então, né? Com certeza Sabe sambar? Não, não sei sambar Ah, torce pra vai e não sabe sambar Mas tá bom, então ó Muito obrigada pela entrevista e tudo de bom pro senhor, viu? Bom carnaval Então, gente Sabe como é? Tem gente que vai, vai brisando muito forte, entendeu? É um no microfone e outro no meu peito, como é, rapá? Mas tá bom, vai, a gente vai andando, vai conversando com a galera assim Só celebridade Essa noite é só celebridade Mas me aguarde, me aguarde que vocês vão ver Só gente da alta, alta Vocês não estão entendendo o que eu tô falando Já, já É assim que a coisa rola, então só celebridade Eu gosto de entrevistar gente assim, feliz Que já vem cantando, eu vi que você já veio cantando Qual o seu nome? Rafael Rafael, de que escola você tá desfilando? Tô lá esperando pela Império de Casa Verde Ô Eu vou de Casa Verde Sei E você veio cantando, que é o enredo da escola, é? É, vim cantando, né? Eu tô aprendendo aí Ah, então eu quero ver você cantar e dançar pra gente, por favor? Não, eu não vou poder dançar agora que eu tô com pressa Tá com pressa pra ir aonde? Ah, porque os componentes estão me esperando, né? Nada, eu vou ficar aqui uma meia horinha conversando Não, eu não posso, eu tenho um compromisso Ah, vamos ali tomar uma cervejinha já já Ah, eu não bebo, graças a Deus eu não bebo Vamos ali... Ah, vamos ali dar um rolê já já Pra onde? Ah, dar um rolê aqui pelo sambódromo todo e tal Eu tenho um compromisso com a escola, me perdoa Ai, que pena, eu acabei de levar um fora, gente, que tristeza Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tá perdoado, tá perdoado Vai, larga na mão de Jesus, vai, beijo Vai com Deus, ah, meu filho Vai com Deus, boa entrevista pra vocês, tá bom? Obrigado É, realmente, realmente ele caiu do céu, é um anjo Só que, caiu de cara no chão, né, coitado Gente fina, simpático, muito alegre, educado Mas me deu um fora, né? Jurou, me liga, vambora Pra você ver que coisa é essa Gente, preconceito Aqui, ó, é aqui, mostra, por favor É a entrada Apenas da Globo e da Band Gente, nós não podemos entrar Fomos barrados, certo? Aqui, nós temos os parentes todos do Batman, do Robin, entendeu? A Branca de Neve também tá por aí Agora a Just V não entra, você não tá entendendo? Todo mundo pode entrar Agora a gente tá fora, tá entendendo? Isso porque eu vim aqui hoje entrevistar só gente da alta Mas tudo bem, tudo bem, calma Ó, lei do retorno, lei do retorno Mas já que nada acontece Eu quero entrevistar uma pessoa que fica de costas pro carnaval Me diga, como é ficar de costas pro carnaval? O carnaval rolando só atrás de você É interessante, né? Não, só que o problema é que você acaba não vendo nada, né? O que acontece? É, o que acontece é que a gente fica com vontade de assistir, mas não pode, né? Tem alguma escola que você prefere, não? É a Gaviões, né? Todo mundo, ó, a preferência nacional é a Gaviões Todo mundo adora a Gaviões, você acha que a Gaviões vai ganhar? Ah, eu acho que é o EMAX9, né? Certeza, muito obrigada pela sua entrevista, tá? E bom carnaval pra te olhar Boa audição, né? Porque você não vai poder ver o carnaval, né? Infelizmente Tchau Ai, gente, até que fim eu estou aqui dentro Peraí que há possibilidade de ainda ser barrada Ainda me tirarem pra fora A princípio, estamos dentro Agora a escola que tá desfilando é... Alguém sabe qual é a escola que tá desfilando, não? Não O povo não sabe de nada Tá no carnaval e não sabe que escola que tá desfilando Vem cá, vem cá, a gente conversar com você Ó, 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 ele deve ser liberdade, ó, filma ele, filma ele Ele não pode, não pode, só pode ser casado Ou é viado, sei lá, mas tá bom, vai, vamos entrando Boa noite, senhor Boa noite Tudo bem? Como tá o carnaval? Tá ótimo Ah, é? Tá como sempre? Tô usando, todo mundo sambando Todo mundo sambando E o senhor não tá sambando por quê? Porque eu tô trabalhando Tá bom trabalhar aqui hoje? Tá ótimo Eu acho que o senhor tá numa posição até que legal Porque dá pra ver pelo menos E a menina, sua colega de trabalho ali atrás fica de costas Não pode nem ver o carnaval, só ouvir É triste, não é? É É, então, o que o senhor diria agora pra quem tá desfilando? É, que eles, que eles sejam felizes, se alegram bastante Tudo de bom pro senhor, obrigada, tá? O povo tem um conteúdo aqui, master, né, gente? É, como eu disse, só a gente da alta periculosidade Estamos dentro, estamos dentro A gente tá aqui, ó Ih, entramos Que escola é essa? O povo que trabalha aqui não sabe qual é a escola, mas enfim, vamos lá Já, já, vamos saber que escola é Que tá desfilando agora Qual o nome da escola? Qual o nome da escola? O povo que desfila é tudo surdo Eu falo inglês, francês Ninguém me entende, ninguém me responde É o quê esse povo aí, meu Deus? Com flecha? Tô entendendo, não Olha do que as pessoas são capazes O carnaval é isso mesmo É a alegria, é as fantasias Quer ver só? Eu vou perguntar o nome da escola Eu aposto um real como ninguém vai me responder Quer ver só? Olha só Só um minutinho, olha só Eu aposto cinquenta... Qual o nome da escola? Moço, moço, qual o nome da escola que tá desfilando? Não sabe Gente, eu vou... Gente, tá triste Saber qual é a escola que tá desfilando hoje Eu vou até me sentar Porque eu me cansei, gente Eu queria muito dizer o nome da escola, mas eu não sei E ninguém sabe responder, entendeu? Mas o importante é que a gente tá aqui Sem noção alguma do que dizer, de quem entrevistar Mas o sem noção é isso aí mesmo É tudo isso e muito mais, pode crer Gente, tô falando sério Eu já tô cansada Você não tá entendendo Eu tô andando aqui Já tem umas três horas Dá uma olhada no meu pé A situação Olha aqui, ó Eu já tô com calo no pé Porque meu sapato é de prata Se fosse de ouro, quem sabe Não daria tanto calo Agora, quem sabe Eu vou entrar na arquibancada Porque camarote é coisa pra pobre, tá entendendo? O negócio é na arquibancada A gente vai colar na arquibancada E vamos ver o que acontece Já, já Enfim, o fim ainda não chegou A gente vai agora lhe fazer aqui bancada Mas vamos entrevistar primeiro a celebridade Que tá querendo muito aparecer Pera aí E aí, Gado Qual é o seu nome? Diego Como é? Diego Diego, você faz o que, hein? Além de ficar aqui, ó Brisando no canal lá Brisando, tô curtindo Eu sou estudante aí Sim E pra quem você mandaria um beijos Vai me ligando agora? Não sei Pra você Ah, então um beijos Me liga você, viu? E seu amigo Qual é o seu nome? Eu sou Rafael Rafael de que? Rafael Fidelis E você veio fazer o que aqui nesse carnaval, menino? Tomar uma cerveja, né? Você não podia tomar uma cerveja pra sua casa? Tem que aproveitar também o feriado, né? E pra quem você mandaria um beijos Vai me ligando? Não entendi, desculpa Pra quem você mandaria um beijos Vai me ligando? Vai me ligando? É Pode ser pra você? Pode, claro Tudo de bom Bom carnaval Dez quilômetros andados Corridos Graças a Deus Uma alma do bem Conseguiu um band-aid pra mim Graças a Deus Nossa que Deus lhe abençoe Qual o seu nome? Maria Maria, bom carnaval pra você Muito obrigada pelo band-aid Obrigada Tudo de boa Você viu, gente? Ainda existe gente boa nesse Brasil, nesse país Não é todo mundo fuleiro que nem a gente, não Todo mundo sem noção Ainda tem gente boa, tá entendendo? Agora, olha o... Dá um olhar... O look do povinho sem ilusão ali, ó Todo mundo esperando eu subir, tá ligado? Só pra eu chegar e entrevistar a galera Se liga só Eu vou chegar e ignorar todo mundo Olha só É o que eu disse, né? Foda O carnaval rolando A galera aqui na que bancada assistindo Todo mundo curtindo o carnaval E não tem uma criatura que não olha pra mim Querendo ser entrevistada Veja a cena Realiza essa cena Eu vou entrevistar justamente... Deixa eu ver quem O primeiro que levantar a mão Eu vou entrevistar É... Então, aí é autoridade A autoridade a gente tem que respeitar Não pode... Não pode... Brincar não, né? Embora... Estejamos no programa Sem Noção Convivir Agora olha aquele povo Tá louca, não quero aparecer não Não quero aparecer Chega aí que eu vou entrevistar ela mesmo Vem cá E hoje nós estamos aqui no programa Sem Noção Com a dona Qual é o seu nome mesmo? Gente, ó... Sem noção Como é? É sem noção Assim que eu... Gente, não tem condições Você não tá entendendo Sabe aquela que fica assim, ó Ai, meu Deus, a televisão Ai, meu Deus, a televisão Ai, meu Deus, a televisão Ai, quando chega perto Não pode, não pode Ah, me liga Tô sem noção Olha o carnaval Tá muito bonito o carnaval Eu não sei que escola que está desfilando Porque eu acabei de chegar Porém Tá interessante Tá bonito Verde Ai, meu Deus Vou dar um tchauzinho pra ti Ela vai dar um tchauzinho pra mim Vai lá, olha que ignorante, meu Mal educada Nossa Simpatia, hein Simpática Igual um elefante Numa loja de cristais Eu queria muito entrevistar Aquela mulher Aquela moça Que está Nesse carro verde Em cima dos pôneis Por que será que ela está nesse cavalinho? Será que É o que ela quer aparecer na Globo? Será que ela está sendo bem paga? Por que será, gente? E aquele cara lá em cima Em cima dos homens de verde O que esse cara está brisando ali em cima? Nem sambar ele está sambando Não está cantando o enredo Pode aproximar a câmera que eu garanto que ele só está abrindo a boca Tenho certeza que ele não sabe o enredo da escola não Aliás, a metade dos integrantes não sabe Mas enfim É carnaval Está todo mundo feliz Todo mundo curtindo É isso que vale É isso que interessa E claro que a gente também está aqui pra tirar uma onda, né? Sem noção, não podia ficar de fora dessa Óbvio, né? Lógico Carnaval em São Paulo Carnaval em São Paulo vem crescendo cada ano E vem enriquecendo muito os olhos dos telespectadores, os internautas Pra você que está agora me assistindo Você com certeza é um cara sem noção Porque eu estou aqui Sem noção alguma Não sei que escola é Não sei o que está acontecendo Que eu consegui entrar depois de 3 horas, gente Mas está valendo, está valendo Tudo nosso, está engraçado Eu vou dar um beijinho, um abraço Vamos dar um tchauzinho Eles quer ver que elas não vão me dar um tchauzinho Olha só Dá um tchauzinho aí, linda Mal educada Sou horrorosa Gorda A terceira é gorda pra caramba Não deu tchauzinho Que horror, gente É metida ainda Jurou, entendeu? 10 vezes sem juros Pagou a fantasia Sabe qual é? O problema é que ela está gorda demais Não pode se largar do pauzinho Olha, ela pagou 10 vezes sem juros A fantasia ainda Porque ela quer ser metida Gente, eu não aguento isso Pelo amor de Deus Nossa, que não dá, cara Todo mundo louco aqui, entendeu? Ó, ó Gente, gente humilde Gente importante Dá atenção pra gente Agora As celebridades, não Celebridades, não Vamos bater palma Alguém está de aniversário? Bate palma Ó, ó Quer ver mais uma simpatia Vamos ver Quantas simpatias vão dar um tchauzinho Eu vou dar um tchauzinho Para mais uns 3 Vamos ver qual que é Ó Ó Essa simpática Pode crer A única gente Com certeza Ela deve ser Alguma celebridade Porque se fosse ninguém Ela nem olharia para a câmera, entendeu? Ó Ó Engraçado Não tem aqueles Bobo da Conte Se liga naquela mulher ali, ó Do chapéuzinho do Bobo da Conte Aquele que faz o rei da risada É A gente está rindo muito mesmo Está engraçado Muito engraçado Não estou entendendo nada O que está acontecendo Não sei qual é o tema Mas está valendo Estamos aqui Diretamente Na Just TV Para você Sem noção Para que você tenha Alguma noção De que o próximo carnaval Não use essa fantasia Porque ela é muito feia Pelo amor de Deus Que que é, meu? Bolinha na cabeça Pelo amor de Deus Bom, seja um pouquinho mais criativo O ano que vem Então vai uma dica Para você de carnaval Não Use Fantasias Como essas Está muito fora de moda, bruxa de Halloween Muito Tá bom, tá bom Bom, bom, bom não tá Mas tá bom, vai A fome é complicado A fome realmente mexe com o ego das pessoas Você quer ver só? Eu vou dar um tchauzinho humildemente Assim, ó Eu aqui Aposta quanto? Ninguém vai me dar um tchauzinho Quer ver só? E aí, simpatia? Comprou nas Casas Bahia Fantasia, no mínimo, né? Nem olha na frente Oh, mal educada Se achando, né? Daqui 10 minutos você já tá fora do sambódromo, doida Tá brisando Ai Olha ali os carinhões Aquilo aí é tudo celebridade, né? Daqui 5 minutos tá tudo fora do sambódromo Beijos Me liga Beijos, me liga Depois É Bem depois Pode me ligar Pode me ligar Pega o orelhão Ó, aquele que apareceu Uhul Me enfoca Osteiro Gabuga Aqueles ali são os mais felizes do carnaval, entendeu? São os doidos que empurram o carro daí Muito, muito engraçado Muito bom Ixi Eita Agora baixou O Exu Eita É o que? É o Exu? Mentira Não pode, não Baixou, baixou Olha ali Olha a cachopa da moça Se liga no cabelinho Adoro Chiquetérrima Se joga, gata Linda Linda É O ano que vem eu quero sair igualzinha no carnaval Certeza? O interessante É que Tem um comitê, né? Tem a galera que fica ali avaliando fantasia, enredo, desfile, enfim Ninguém Eita Um jabo batendo foto da gente Olha que chique Celebridade, né? Fama é foda Autógrafo só mais tarde Mas enfim Voltando ao assunto O comitê Que avalia O comitê que avalia O enredo Enfim O desfile em si As escolas Eu não sei se vocês perceberam Mas tem um Que tá No telefone O outro Tá trocando uma ideia Com o colega Lá, lá, lá Aqui na frente, lá Aí um levantou pra bater pau Ou disfarçar, entendeu? O cara nem o nome da escola sabe Eles tão avaliando as escolas Veja só Veja como Como é É algo Realmente irreverente Novo Aqui a gente mostra O que ninguém mostra Aqui você vai ver tudo O que ninguém vê Porque nós não temos noção de nada Não temos medo de ninguém Nem teto de vidro Então beijos Vai me ligando daí Sem noção, hein? Sem noção Nada se cria Tudo micopio Esse ano tem dez lixeiros Querendo aparecer Uhuuu Foca animal Jurou que vai aparecer na Globo Tá me tirando, Joe? Sempre tem, né? Porque há dois, três anos atrás Um lixeiro Um varredor Acabou sambando Aqui no Sambolmo Aqui em São Paulo Eu acho que foi em 2006, 2007 Eu não lembro E ele realmente fez muito sucesso Porque foi tão espontâneo Que a galera vibrou muito Agora sempre tem um doido Querendo copiar, né? Quer ver só? Vou dar um tchauzinho pra ele Ele vai aparecer Ele adora aparecer Olha! Bicho feio Que horror! Ele e a esposa, ó Manda aquele... Olha! Olha a emoção É a primeira vez que ela aparece na televisão Primeira vez que ela é filmada Olha só que maravilha Beijos Me liga pra eles Bom carnaval pra todo mundo Eita! Tem um sapato perdido no meio do sambódromo Ah! Pode crer Nós somos os únicos aqui com câmera Ela vai ficar rebolando até acabar o carnaval Porém Eu sei, eu sei A dor do parto é dolorida Mas nós teremos que partir Gente O sambódromo está cheio Cheio de espaço Pra você que tá em casa Deveria ter vindo pra cá Veja bem Olha o sambódromo O sambódromo tá cheio, gente Cheio de... Olha aquela que fugiu de mim Corre! Corre que eu vou te pegar Olha ela Você vê? A celebridade não pode aparecer assim A celebridade não pode aparecer e ela sai correndo Mas olha o sambódromo O sambódromo tá cheio Cheio de espaço Venha pra cá ano que vem, gente Um apelo Pra você que não tem o que fazer no carnaval Venha pra São Paulo Venha assistir o carnaval aqui no sambódromo É divertidíssimo Ó É sem noção É muito legal, sério Venha pra cá É muito bom, muito bom Adorei, adorei Peraí que tem um doido com uma câmera Você não tem aqueles loucos com câmera fotográfica? Mas deixa... E aí moço, tudo bem? E aí, tudo bem? Qual é o seu nome? Meu nome é Alfredo Alfredo de quê? Alfredo Figueiredo Alfredo Figueiredo Alfredo Figueiredo Você é de onde, Alfredo? Sou lá de Santa Catarina, interior Ah, e veio curtir o carnaval aqui em São Paulo Pois é Vim curtir aí Aham, e você volta quando? Olha Volto quando arrumar uma verba Pra me pagar o dinheiro do busão Pra me voltar, né? Pode crer Então, pra quem você mandaria agora? Lá em Santa Catarina Um beijo, vai me ligando daí Ah, pra todos meus amigos Pro meu pai, pra minha mãe E outros especialmente pra você, meu Ah, pode crer Agora é xuxa, então Então me dá um beijo E vai andando Bom carnaval pra você Tudo de bom, é... Francisco? Alfredo É Tá... Tá perto, tá perto Sem noção, o Alfredo aqui hoje Curtindo o carnaval No Sambódromo Que está cheio de espaço Curtiu o carnaval Tá legal Os parentes estão tudo aqui? Ali? A sua mãe? A sua mãe aquela ali, não? Não, não Eu tô sozinho aí Tá lindo demais esse negócio aí Tá muito bonito Lindo demais Aham Gostou, né? Adorei Adorei mesmo Então, tá bom carnaval pra você Espero que você volte o ano que vem, tá? Obrigado E... Nós vamos encerrando Meio que encerrando Meio que sei lá Sem noção Ah, sei lá, meu Se pintar alguém interessante Eu vou entrevistar Mas por hora Eu tô indo embora Que eu já tô até cansada Com calo no pé Entendeu? Eu não sei como foi Mas o bandente foi parar no meu sapato Olha aqui, ó Gente do céu É só no Sem Noção pra você ver isso Entendeu? Não é em qualquer lugar não É só no Sem Noção, tá bom? Beijos Vocês vão me ligando daí No Brasil É... É... Trabalho com inclusão social Produção Inclusão social? Que tipo de inclusão social? Você... Olha, inclusão social assim É... Através da arte, né? Que legal Aprendi a todos os públicos É... Através da arte Os dólar pra morador de rua Pra... Isso é um trabalho muito interessante Inclusive Eu acabei encontrando com ela A gente tava conversando um pouquinho Antes Você concorda que As escolas Na verdade O ano todo Trabalho Desfio Tipo, se empenham ali Fantasia Enredo e tal Chega na hora do desfile A gente não sabe quem é que tá desfilando Quem é que tá saindo Você concorda? Ah, com certeza Eu por exemplo Eu tô assim Como dizem na Disney Completamente Sem noção Sem noção Sem respeito Sem Consideração Com o pessoal que tá aí Porque eu não sei quem tá desfilando É... E o pessoal me ensaiou o ano inteiro Eu como artista Eu me sinto... Entendi Acredita Assim, eu me coloco no lugar deles Porque... Assim, os artistas Tudo que a gente tem Assim, pelo menos um folder Alguma coisa pra divulgar É... Olha, eu participei disso Daquilo Ainda mais num país Onde a cultura Não é assim Muito respeitada Falta verba É... Esse ano com... Falta apoio Falta tudo Dos órgãos responsáveis Com certeza Esse ano A primeira coisa Que aconteceu Com essa crise Foi o corte De 50% das verbas Para todas as casas de cultura Destinadas Né... Então é uma coisa assim Muito complicada Em compensação Os Emirados Tudo que tá aqui Em compensação Os Emirados Vem crescendo Cada dia mais, né? É... Olha... Eu tenho um... Eu estive assim... Eu fiquei aproximadamente Quatro anos Em Israel É... Essa adaptação De voltar Tô dois anos É uma coisa muito... Complicado É muito complicado Assim... É... Aqui a gente tem um abismo social, né? Então a gente não entende Que dentro de cada ser humano Tem um artista Todo mundo é capaz De aprender a ler e escrever Todo mundo é capaz De desenhar Todo mundo é capaz De pintar Então assim... O artista não é só quem tá na mídia Não é só quem tá na revista Caras O artista também é aquela criança Que tá com giz de cera Rabiscando a parede É o menino de periferia Isso... Entrou no assunto Ninguém é pobre porque quer Exatamente Não é ladrão porque quer Porque não tem oportunidade, né? Porque tá na periferia Pintando a bicicleta Com guache Ele também é um artista Eu concordo plenamente Hoje... Ai... Hoje... Você voltou há quanto tempo? Eu consigo olhar o ser humano Dois anos mais ou menos Dois anos Então assim... Eu consigo olhar o ser humano Eu olho nos olhos É... E vejo a pessoa Então eu não estou comprando Que a pessoa está me vendendo A roupa dela Se a camisa... Julgando pela capa Então se ela tá... Exatamente Eu olho a pessoa E eu falo Olha... Não importa se ele é um morador de rua Essa pessoa tem potencial E a gente consegue extrair o melhor dela E olha no bom da pessoa Com certeza Deixa eu te perguntar uma coisa Já que a gente tá falando nesse assunto Me diga... Dois anos que você tá aqui, né? Voltou pra São Paulo Esses dois anos Hoje... Quem você... Me diga duas pessoas Quem você puniria E por quê? Qualquer pessoa Pode ser um político Um artista Quem você puniria e por quê? E quem você absorveria e por quê? Olha... Isso... É um assunto um pouco... Isso é um pouco delicado de falar Olha... Eu acho que... Não sei... Impunição é uma coisa um pouco pesada Assim pra mim Eu não sei... Eu acho que... Assim... Falando de São Paulo, né? Eu acho que São Paulo, a periferia Conhecendo... Porque assim... Um dia desses eu me fiz uma pergunta Eu tenho cartão cidadão... Cartão... Cartão de... Integração... Pra fazer a integração... Essas coisas... Andei de trem... Fui conhecer... Realmente um pouco do que eles consideram periferia... Grajaú... As comunidades... Enfim... É... Pra aquela região... Guarapiranga e tal... E eu fui ver... Poxa... Realmente... É... Eu não conheço São Paulo... Porque São Paulo não é a Avenida Paulista só... Quem é o culpado disso? Quem é que você puniria? Olha... Eu acho que a própria sociedade... Nós mesmos... Na escola... Caso você é culpada? Eu acho que todo mundo... Acho que até... Os nossos dirigentes... Acho que todo mundo... A gente tem que... Claro, ela é culpada... Um ser humano... Como... Um ser humano... Independente de como ele tá vestido... Com certeza... Todo mundo tem necessidade... Todo mundo tem... Todo mundo quer descansar... Todo mundo quer pagar suas contas... E quem você absorveria? Diria... Você está livre... Você está absorvido... Com mim... A natureza... As águas... Por que a natureza? Porque a natureza é a única assim... Que tá brigando... É... Que tá... Lutando pra manter tudo isso daqui... Né... É uma capivara... Que tá nadando... No Tietê... Nossa... Você vai lá no Tietê... Pra ver a capivara nadar? Eu ando de trem... E enquanto tu... Você vê uma capivara nadando do trem? E a capivara tá lá... É mentira... A capivara... Gente... Olha o que ela está dizendo... Eu vou ter que comprovar isso... Vai no Tietê... Mostrar a capivara... A natureza lutando... Pra falar... Gente... Vamos melhorar tudo isso daqui... Tem... Tem plantas... Naquele rio assim... Que você não aguenta nem sentir o cheiro... E tem árvores... Com certeza... A natureza tá firme e forte... Lutando... É... Vamos resgatar... Vamos que vamos... Com certeza... Essa cidade é maravilhosa... Esse país é maravilhoso... E... Enfim... Vamos todos continuar... Tudo de bom pra todo mundo... Tudo de bom pra todo mundo... Não é não? É isso mesmo... Então olha... Todo mundo é separado... Todo mundo tem coração... É... Lógico... Todos nós temos... Eu sou artista... Você é artista... Todos nós temos um artista dentro da gente... Todos nós... Eu agradeço muito a sua entrevista... Foi muito simpática... Muito obrigada... Realmente uma pessoa... Muito inteligente... Criativa... Aliás... Uma das poucas pessoas... Hoje em dia... Nosso país tão egoísta... Que pensa... Em sociedade... Em equipe... Entendeu? As pessoas hoje... São muito egoístas... Entendeu? Eu acho que tá na hora... A gente tem... Não sei... Tem uma... Tem crime... Eu penso mais que um... Se tem alguém... Se a pessoa estiver satisfeita... O indivíduo... Ele não vai sair na rua causando... Concordo... Então... Tem muita insatisfação... Concordo... Então a gente tem que satisfazer... Se eu tô satisfeita... Eu tô em paz na minha casa... Se eu não sou satisfeita... Eu insatisfaço as pessoas... E a economia no país... Só pode crescer... Quando a criminalidade baixar... Quando isso vai acontecer... Quando os órgãos... Tomarem alguma providência... Com certeza... Ponto final... A gente tem... Por exemplo... Eu vejo na estação Grajaú... Gente... Do lado da estação... Tem um monte de lixo... Um monte de coisa... Jogada... Por que que eu não vejo isso... Na Vila Madalena... Eu moro na Vila Madalena... Porque é zona sul... Né linda... Aqui em São Paulo... É zona sul... Aqui é tudo distribuído... Tem que acabar... Porque eles pagam imposto... Inclusão social... Desigualdade... Que é uma desigualdade... Muito grande... Nosso país... Um todo... Cada ser humano... Ele tem a consciência... Que a gente... Enquanto a gente tiver... Exclusão social... A gente também está se excluído... Exato... Não reclame quem roubaram... Seu celular... Seu relógio... Porque... Eu quero acabar a entrevista... E não consigo... Porque o papo é muito... Está muito bom... A gente vai ficar aqui horas... Conversando ainda... Mas gente... Eu vou ficando por aqui... Um beijão para vocês... Sem noção... E a gente vai se vendo por aí... Pense no próximo... Eu até ia caminhar mais um pouquinho... Ah... Estou cansada... Vou aí me sentar... Já já... Alguém aparece... Para eu entrevistar... Gente... Meu pé está doendo demais... Está foda... Está dolorido demais... Eu vou ficar por aqui... Quem sabe... Apareça alguém... Para eu entrevistar... Sem noção... Vai que tem um doido... Sem noção... Querendo aparecer um pouquinho... E vem até mim... Quer ver só? Deixa aí para você ver... Já já... Ó... Por favor... Chegou... O meu entrevistado... Olha onde disse a vocês... Gente... Que era só eu me sentar... Que a coisa ia rolar... Qual o seu nome? Rodney... Rodney... Me diga... O que ele fez parar aqui? Nós estamos do projeto Jocu... O projeto Jocu... É um projeto... Missionário... Que tem no Brasil inteiro... E nós não viemos proclamar uma religião... Mas viemos proclamar... O amor de Cristo... Por favor... Fique à vontade... Esse aqui é o francês... Amigo nosso... Francês... Qual o seu nome? Porra... Fala português? Porra... Fala um pouquinho... Mas se quiser... Eu falo com o sotaque brasileiro... Também... Eu vou... Merci... Muito bem... E aí... Vocês estão hoje curtindo aqui o carnaval... Vieram pra... Pra presidiar o carnaval... Com certeza... Presidiar o carnaval... E proclamar também... O amor de Cristo por nós... Entendeu? Por cada um... Porque... Deus... Ele nos ama a todos... Então nós viemos trazer a paz... Aqui no carnaval... A paz do Senhor... Então... Que esteja convosco... E se sai... Esse golpe não lhe pertence... E a gente está aqui... Pela misericórdia dEle... Então... Louvado seja Ele... Louvado seja Deus... Então... Amém... Uma salva de palmas a Jesus... Então... Jesus merece... Com certeza... Olha a galera aqui... Do... Do grupo... Do grupo... Do grupo... Do grupo... Estão todos reunidos aqui hoje... É... Todos os jovens... Isso pra você que está me assistindo agora... Presta atenção gente... Não adianta só ir pra balada... Só... O carnaval também... Também é sinônimo de Deus... De religião... De cultura... Educação... Eu acho que... Vale um pouquinho a gente parar pra pensar... Um pouquinho pra analisar... Refletir um pouquinho... O que a gente anda fazendo... Pelo próximo... Por isso... Hoje estão aqui esse grupo... Pra mostrar pra gente... Que os jovens também oram... Que os jovens também acreditam em Deus... Não é não? Certeza... Então... Muito obrigado... Um bom carnaval pra vocês... Tá bom... Muito obrigado gente... Eu quero... Aqui antes de terminar... Eu quero só fazer uma oração rápido... Uma oração... Sem religião... Amém... Quero orar agora nesse momento... Quem estiver em casa ouvindo... Fecha... Liga o seu pensamento em Deus... Meu Deus... Meu Pai... Que o Senhor possa estar abençoando... Meu Pai... A cada... Espectador... Que esteja assistindo nesse momento... E cada um aqui... Nesse sambódromo... Que o Senhor possa estar livrando... Que o Senhor possa estar abençoando... Ó Pai... Porque nós sabemos que não existe outro... Além de Ti Senhor... Somente o Senhor é o caminho... A verdade e a vida... Jesus... Por isso Senhor... Nós pedimos a sua bênção... Sobre cada um aqui... Sobre a repórter... E cada um que aqui está hoje... Senhor... Nós te pedimos... E te agradecemos... Em nome de Jesus... Amém... Amém... Que Deus abençoe... Amém... Quando eu penso que não... Eu me vejo... No meio do carnaval paulistano... Olha a galera aqui... Rolando o carnaval... A galera se preparando... Na verdade... Para dar as escolas... Eu vou entrevistar alguém aqui... Alguém que vá sair alguma escola... Mas tem um... Um gatinho... Alguém de importância... Bonitinho... Alguém assim mais... Eu não sei que escola é essa agora... Mas enfim... Vamos entrevistar você... E aí menino... Qual o seu nome? Tudo bem? Tudo bom... Qual o seu nome? Rafael... Ah... Pode crer... Qual é a escola? Águia de Ouro... Pode crer... E aí... Beleza? Tudo bom... Pode crer... Pode crer... Aham... Aham... Vamos pra tudo... Não é não? Claro... Só isso... Aquele abraço... Um momento... Um beijo... Me liga... Gente... O carnaval aqui em São Paulo... É assim mesmo... Entendeu? É... Muita gente com muito conteúdo... A mulherada pelada ali ó... O que que a mulherada não me faz... Me saindo um cara... Me mostrando assim... Mas menino... Mas menino que danada... Nada... Fecha esses peitos aí menina... Oh... Meu Deus... Pouca vergonha... Pouca vergonha... Não pode... Não pode... Não pode... Isso... Não pode... Pouca... Pouca vergonha gente... Que isso... Vamos... O mestre de sacola... Pera aí... E aí... Tudo bem? Bom... Qual o seu nome? Oi... Meu nome... Vanildo... Vanildo... Você tá fazendo o que aqui hoje? Eu vou desfilar daqui a pouco... Ah... Você vai desfilar em que escola? Mais tarde... Na camisa... O que você tá esperando da escola esse ano? Se a escola tá legal... Tá... O carnaval tá melhor que o ano passado... Tá legal... Pra caramba... É... O ano passado infelizmente a gente caiu né... Agora esse ano vem com garra... É bastante garra... Pô... Esse ano vem se não cai né... Com certeza... Mas tá muito bonito... Os carros estão luxuosos... Tá bastante legal... Boa sorte pra você... E bom carnaval... Obrigado... E pra vocês também... Tchau... Tudo de bom... Eu não disse que eu ia entrevistar o mestre de sacolinha? Agora... Eu vou entrevistar... Aquele que não olhar pra mim... Porque quem olha... Mas menino... Eu não sei... Eu tenho a impressão de que... Quem é? Esse cara é famoso... E quem é ele? Ele ali não é alguém não? Quem é esse cara? Não é nada... Não é nada... Foi engano... Foi engano... Foi engano... Foi engano... Foi engano... Desculpa... Foi engano... Vamos entrevistar uma... 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 Traveca... Nada... Travesti não fala... Não fala português não... Ó... Bonitos os carros... Carnaval tá bonito... Todo mundo pulando... Parecendo um beijo... Todo mundo... Eita... Carnaval... Uhul... Vamos lá... Todo mundo... Uhul... Aquela festa do caralho... Entendeu... Depois vai todo mundo embora triste... Ó... Vão perder... Entendeu... Vão perder igual... Mas tudo bem... Tão aí brisando... Todo mundo naquela... Uhul... Vamos lá... Carnaval... Ó... Muito obrigada... Ó... Ah... Só chique... Vai me ligando... Entendeu... E é isso daí gente... Então... Carnaval em São Paulo... Esse ano tá muito lindo... Maravilhoso... Eu quero mandar aquele abraço pra você que tá me assistindo agora... E beijos... Vai me ligando... Amanhã... Quem sabe... Tchau... Gente... Pra quem não me conhece... Não interessa também... Não vou dizer que eu sou... Pra quem não me conhece... Eu sou vivido... Sem noção... Just V... Pra você... Com toda emoção... Estamos aqui... No Carnaval 2009... Sambódromo... São Paulo... Eu tô começando a me assustar... Entendeu... Porque cada minuto eu vejo... Um carro maior do que o outro... O povo gritando... Ó... A menina quer quatro... A menina quer um quatro... De qualquer jeito... Ela disse... Eu quero quatro... Eu quero quatro... Vai ver que ela não gosta do lance... Né... Sei... Vai vendo... Vai vendo o erro... Nossa... Vocês já viram um índio gay? Filma aqui ó... Dá um close no índio gay... Aqui ó... Bem aqui ó... Bem aqui na minha frente... Aqui ó... Olha ali ó... Olha a bicha... Bi... Se joga linda... Nossa... Que gata amor... Ai... Linda... E ó... Os viados do lado... Os namoradinhos do lado... Tudo ali brisando... Ai... Mamãe... Eu vou sair agora... Vou desfilar agora... Mamãe... Me assiste... Porra... Me assiste... Ha... Entendeu? Aquele só pode ser parente do meu produtor... Cadu... Só pode ser parente... Não... Porque... Não... Muito parecido... Parecidíssimo... Parece irmão zémulos... Irmão zémulos... Não... Viabra não... Gente... Então é isso daí... Eu já tô... Acho que eu já... Acho que agora... Não tem mais o que eu... Possa fazer... Pra atormentar a vida de mais ninguém... A não ser que eu tire a blusa... Eu acho melhor não... Me deixar pra outro dia... Senão vai acabar o... O encanto da festa... Todo mundo vai... Todo mundo vai se voltar a minha pessoa... Então nesse caso... Eu vou deixar pro próximo programa... Vou indo embora... Que já tá tarde... Quero dormir cedo... Acordar tarde... E ó... Beija me ligando... Sem noção... Com noção... Faz como você quiser... Tá bom? Me liga... Uma das escolas... Tá se preparando também... Para o desfile... Eu vou chegar aqui... Vou entrevistar uma... Tá linda... A escola tá maravilhosa... Eu quero saber o seguinte... A minha dúvida é a seguinte... Por que é... Que a senhora me carrega um touro... No meio do peito? É... Porque... A aula... Do... Como que chama? É... Parintins... A aula do Parintins... Sim... Seu marido não é corno não? Não... Não... Aí se não... Ela foi meio... Sozinha... Ela veio sozinha... Curtiu o carnaval... Tá gostando do carnaval? Adorando... Sexto ano que eu saio no Águia de Ouro... Tô muito feliz... Se Deus quiser... Vamos chegar em primeiro... A senhora já chegou em primeiro... Com certeza... Com certeza... Com certeza... Com o Águia de Ouro... Ó... Todo mundo aqui... Ó... Todo mundo... Todo mundo aqui... Da escola... Vem pra participar... Um lindo... Todo mundo muito lindo... Muito obrigada pela entrevista... Beijo... Boa sorte... Pra vocês... Gente... Agora... O povo quer saber... A gente vai andando no meio do povo... Assim... Na maior simpatia... E aí... Tudo bem? Tudo e você? Tudo bem... Qual o seu nome? Gabriela... Olha que linda a Gabriela... Olha a roupa da Gabriela... Tá maravilhosa... Você veio... É a primeira vez que desfila? É a primeira vez... É... Ah... Como assim? Um beijo... Vai me ligando... Ah... Para todos os meus amigos... Um beijo... Vai me ligando... Beijo... Bom carnaval... Carnaval 2009... Just TV pra você... Eu vou fechar aqui... Mais um Sem Noção... Aliás... O primeiro Sem Noção... De muitos Sem Noções... Que ainda vamos gravar... Que ainda vou te mostrar... Eu espero que você tenha gostado... Dessa noite... Maravilhosa... Que eu passei aqui... No AMB... No Sambódromo... Acho que nunca ninguém mostrou... O Sambódromo... Nenhum carnaval aqui... É inédito... Com certeza... Entendeu? Eu sou a primeira pessoa... Então eu espero que você tenha gostado... Que você tenha... Admirado o meu trabalho... E que você me ligue... Beijos e vai me ligando... A gente tá chegando um carro aqui... Eu acho que vai atropelar a gente... Entendeu? Na moral... Então... Sem noção... Vamos encerrando aqui... Que tá vindo um jacaré atrás de mim... Já aqui... Ó... Eita... Oxi... Olha como é... Do nada... Me surge um carro... Enfim... Carnaval 2009... Pra você... Aqui no Sem Noção... Beijos... Vai me ligando daí... Tá? Tchau... Sem noção... Hein? Sem noção...